Música Tá tudo bem com o Matheus, viu pessoal? Foi só aquela pressão que dá aquela caidinha na pressão Tá tudo ok, tudo beleza? Continuamos com a Reda Sombra Fight 2ª edição Continuamos também com as lutas de boxe Só que agora é na categoria até 68kg Código Azul, representando a Academia Erickson Benjamim Senhoras e senhores, recebam Bernardo Guimarães Música E o seu adversário, o Código Primeiro, representando a Academia Pedro Henrique Cic Senhoras e senhores Música With Firewall! Onde vem, senhoras e senhores! Próxima noite, a montanela de boxe em categoria até 68 kg. Boxe Amador, portanto, previsão para as altas de dois minutos. O órgão do responsável do peito do combate será Radon Kawahara. Boa luta! Boa luta! Boa luta! Boa luta! Boa luta! Boa luta! . 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